Música 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 E cumpri-me Música Com carinho Música Nos meus versos Populares Música O pessoal Do cantinho E os que são De outros lugares Música Vou Abrançar O cantinho Música Pérola De São Mateus Música Como Quem escreve Um pregaminho Pedindo as Graças de Deus Música Que são Um frango Um frango Um cisco Um frango Um cisco das almas Música 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 Para nós Para nós podermos Cantar Tantos Cantos 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 Em Portugal Música Música Todos com Encantos Música Música Especial Especial Como o cantinho De São Mateus O cantinho De São Mateus Música 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 Para nós Para nós Serão Sem Hortuígas Música Música Para nós Serão Ser bom Música É preciso Boas Cantigas Bons Instrumentos E Bom Som Música Canta 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 Até o Música 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 Em alto Som Coisa Preciosa Música Que Se isto For Assim Ou Vem a Gentina Graciosa Música Pelo Pelo Que Eu Pude Reparar Música Meu Humilde Companheiro Tu Quando Começas A Cantar Ouve-se No Pico Celeiro Música Mas Olha Eu Tenho Fé Eu Tenho Música Que A Voz Se eu Vem Primeiro Música Olha Que Graciosa É Mais Bom Que O Pico Celeiro Música Tu Tens Uma Voz Que Esmurra Música Que Tens Tão Fenomenal Eu Tenho Em Caso Uma Caturra Que A Cantar É Tal Igual Música Tu Tens Que A Vida E É Sangre Oh Artur Tu Continua Eu Tenho Um Val Que Canta De Manhã Tenho A voz Melhor Que A Tua Minha Caturra Tem Garganta Minha Para as Cantigas Tem Aveia Mas Minha Cantorra Só Canta Quando Bate As Oito E Meia Eu Não Tenho Forma Casmurra Meu Amigo Te Digo Agora Guarda De E A Tua Caturra Só Pra Cantar Nessa Hora onun Só Cantar Na Brincadeira Não é como o jovem da pontuinha, que canta a noite inteira. O pobre Ruperto canta durante uma noite inteira. Se é só se tiver garganta e cantigas na caveira, não sei se estás a reparar. Que hoje aqui nesse nicho, sempre que começas a cantar, o microfone dá um guincho. Artur, tu não fales do meu, que é uma coisinha pouca. Pode acontecer ao teu, para-te calar a boca. O meu nunca me deixa mal. É tão fino e tão celeste o teu guincho, porque é sinal que não dizes nada que preste. Eu digo coisa poucochinha. Mas podes acreditar, ainda vais dizer uma cantiguinha, e o microfone vai enchear. Até mesmo na televisão. Num conteúdo mais bonito, quando alguém diz um palavrão, a televisão dá um grito. Até a televisão dá um grito, e por um pala, verão comum, aqui já se ouvi tanto apito. Sem vir para palavrão nenhum. Roberto, tu não tens razão. Quando o teu verso expandes, olha que um palavrão, são palavras muito grandes. Tu tens bom golpe de vista. Então diz-me na locação. Então diz-me na locação. Oh, torrino varingogista, diz-me se é um palavrão. É um palavrão, sim, senhor. Um palavrão com dissabores. Porque é o nome de um doutor que cuida de várias dores. Isto é um palavrão. Isto é um palavrão, amigos meus. O seu tamanho é um palavrão. O seu tamanho é coisa preta. Vai do cantinho de São Mateus, até à praça da Sarreta. Que é um palavrão. Um palavrão de primeira. Um palavrão de primeira. Quem diz tem tal saber. Que ocupas uma linha inteira só para me escrever. Esta palavra lá é um palavrão. No dicionário, gente amiga. E até abraçou-me assim a dar O verso deu uma cantiga Responde-me ao cantador Antes que a dor nos abata E tu sabes qual a dor Que um autorreino trata Eu digo, ousa, amigos queridos Se estiver certo na hora Ele trata dos ouvidos Que é a dor que eu tenho agora Se ele trata dos ouvidos E o faz com qualidade Podes soltar teus gemidos Que eu vou dormir à vontade E deita-ri Exposta a bocado Posso não estar certo Sim, senhor Não sei se está Vim enganado Eu também não sou doutor Estás certo Nos teus bramidos Estás tão certo Como a prata Ele trata dos ouvidos Mas não é só o que trata Oh, Arthur Tu tens tal arte A dor não é moribunda Eu disse a primeira parte Tu vais dizer a segunda Também trata-me da garganta Este doutor Que se elabora Para quem muito alto canta Como tu fizestes agora Essa cantiga forçando E eu já neste momento Estou vendo Que amanhã Vou precisar de tratamento Canta-se até ficar louco Com a garganta Com a garganta a empinhar E eu já estou quase moco Só de te ouvir guinchar Dizes que eu estou a guinchar Dizes que eu estou a guinchar Isso é conversa Sem esperança O guinchar é quando Se vai matar Um porco nu Uma matança Teu cantar É um regalo Canta, canta A minha beira Só me parece Zumbalo Que eu tinha Na minha capoeira Eu canto Desta maneira Tal como Agora vês Da primeira Derradeira Eu só tento Ser cortês E aí tem Minção primeira É ser ao agrado De vocês Roberto Roberto Tu sempre Agradas As pessoas Que aqui estão Junto aos teus Camaradas Cumpres sempre A missão Só te dei Umas pancadas Para tentar Para tentar ter Animação Eu sei que Brincaste aqui Puxaste Puxaste Nas cantorias Cantaste E eu Ouvi Aquilo Aquilo Que tu Dizias Desculpa Desculpa Se eu Não respondi Da melhor Forma Que querias Eu gosto Eu gosto Sempre De brincar Seja tarde Sejas cedo Gosto Gosto De De Apertar Ser Para ti Como Um Corroxedo Mas Quem sabe Eu Vi Cantar Aprecia O Roberto Do Ledo Quem Pela Terceira Anda Para ouvir Canto Rias De Paz Veste Para O Carvanda Sabe Como Isto Se Faz E Não Deixou-a Retornilhada Em Todo Fim Car Atrás O Miranda É Tão Pequeno Que A Parência Já Não Tem Já Não É Um Dia Ameno Ai Que O Tempo Fica Bem Se Andasse A Vender Veneno Nunca Matava Ninguém És Grande Meu Amiguinho Grandes Somos Poemas Teus É Grande O Teu Carinho É Grandes Contados Seus És Grande Como Cantinho E Grande Como São Mateus Sou Grande E Sou Esperto Grande É Minha Medida Sempre Eu Tive O Peito Aberto Para Seguir Com Minha Vida E Para Abraçar O Roberto Para Darmos A Desperdida Dobregueia Há Muito Que Ser Prudente Para A noite Ser Engraçada Há Muito Que Ser Prudente Para A noite Ser Engraçada Para Não Haver Outro Acidente Nesta Nossa Desgagada Para Não Haver Outro Acidente Nesta Nossa Desgagada Quis Quis Era Uma Desgagada Por Ser Uma Moda Linda Quis Era Uma Desgagada Por Ser Uma Moda Linda Se Eu Já Diz Se Pouco Ou Nada Agora Digo Enos A Linda Se Já Diz Se Pouco Nada Agora Digo Enos A Ida Depois Duma Leve Pancada Que Aconteceu Neste Ser Depois Duma Leve Pancada Para Aquecer O Coração Vem Agora Desgagada Para Há Vem Mais Adivinação Vem Agora Desgagada Para Há Ver Mais Adivinação Valente Valente Meu Camarada Pelo Qual Tenho Estima Valente Meu Camarada Pelo Qual Tenho Estima Só Não Te Dou Uma Pancada Porque Não Vou Chegar Lá Cima Só Não Te Dou Uma Pancada Porque Não Chego Lá Cima Não Quero Ser Cicerone Andar A Terminação Eu Não Quero Ser Cicerone Andar A Terminação Parece Este Microfone Que Hoje Jantou Feijão Parece Este Microfone Que Hoje Jantou Feijão Ao Que Disseste Não Dou Desvio Dizes Ser Web Responder Vou Ao Que Disseste Não Dou Desvio Dizes Ser Leve Responder Vou Pois Vou Leve Para Quem Vio Pesada Para Quem Me Vou Pois Vou Leve Para Quem Vio Pesada Para Quem Me Vou Foi Pesada E Tols Caçada Não Foi Leve Nem Foi Crua Foi Pesada Que Tal Desgraçada Não Foi Leve Nem Foi Crua Mas Aquela Maldita Pancada Não Foi Melhor Melhor Que A Tua Mas Aquel Maldita Pancada Não É Melhor Do Que A Tua O Microfone A Bufar Grande Som Ele Nos Deu O Microfone A Bufar Grande Bufar Que Ele Deu E Eu Cajá Me A Chegar Que Era O Eliseu E Eu Cajá A Chegar Que Era O Eliseu Eu Olho Pra Aquela Banda Com A Maior Delicade Eu Olho Pra Aquela Banda Com A Maior Delicade Vejo Que O Nascimento Miranda Foi Acidente Para A Tureza Que O Nascimento Tudo Miranda Foi Acidente Da Natureza Minha Pancada Continua Aqui Nesta Cabecinha Minha Pancada Continua Aqui Nesta Cabecinha Se Tu Olhasses Pra Tua Nunca Falavas Da Minha Se Tu Olhasses Pra Tua Nunca Falavas Da Minha Ai Que Maldita Escarrada Escuta O Valentim Ai Que Maldita Escarrada Escuta Cá O Valentim Cada Unca Sua Pancada Depois Da Vida É Mesmo Assim Cada Unca Sua Pancada Depois Da Vida É Mesmo Assim Foi Incidente Eliseu Num Dia De Pouca Luz Foi Incidente Eliseu Num Dia De Pouca Luz Olha Que O Roberto Nasceu Foi De Um Ovo De Avestruz Mas O Roberto Nasceu Num Ovo De Avestruz Houve Pancada No Cantinho Num Carro Que Alivinha Houve Pancada No Cantinho Num Carro Que Alivinha E Eu Daqui A Bocadinho Também Hei De Dar A Minha E Eu Daqui A Bocadinho Também Hei De Dar A Minha Que O Eliseu Não Se Esqueça Ao Que Diz Diz Não Protesto Que O Eliseu Não Se Esqueça Ao Que Diz 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 Não Protesto Tens A Força Na Cabeça Já Te Falta A Força No Oeste Tens A Força Só Na Cabeça Já Te Falta A Força No Oeste Diz Diz Aqui No Cantinho A Fraca Ideia Minha Diz 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 No Cantinho Que Tem Força Essa Marinha Mas O Eliseu Coitadinho Já Perdeu A Força Que Tinha Mas O Eliseu Coutadinho Que já perdeu a força Que sim Também vou dar Uma pancada Com um chicote Com uma soite Também dou Uma pancada Como um chicote Ou uma soite Com a cabeça Não almofada E ressorno Toda a noite Com uma cabeça Não almofada E ressorno Toda a noite Oh Roberto Não me esmoreça Do que Diz neste serão Oh Roberto Não me esmoreça Ao chegar A tal conclusão Eu tenho Eu tenho a força É na cabeça Ela é Nessa opinião Eu tenho a força É na cabeça Ela é Nessa opinião O que é É na cabeça Que cabeça estou a falar Que essa ideia não se torça Escutem o que digo a ti Que essa ideia não torça Escutem o que digo a ti Eu cá por mim tenho a minha bolsa Vocês se rasquem pra aí Eu cá tenho a minha bolsa Vocês se rasquem pra aí Não haja quem o conheça Este Eliseu sabe tudo Não haja quem o conheça Este Eliseu sabe tudo Tem muita força na cabeça Juízo por um canudo Tem muita força na cabeça Juízo é por um canudo Vamos apagar a brasa E enrolar o nosso mapa Vamos apagar a brasa E enrolar o nosso mapa Que nós temos de ir pra casa E o Roberto prova de chapa Que nós temos de ir pra casa E o Roberto prova de chapa Adeus vamos terminar Oh gente de tal carinho Adeus vamos terminar Oh gente de tal carinho Mas eu paro pra abraçar O pessoal do cantinho Mas não vou sem abraçar Mas não vou sem abraçar O pessoal do cantinho Adeus Adeus gente da minha raça Adeus gente de boas calmas Adeus gente da minha raça Meio que meia Meio que com as suas calmas Que vêm todos para a sua casa Com São Francisco das almas Que vêm todos para a casa O Divino e São Francisco das almas Qualquer um homem merece Cobrir-se de rubro-manto Qualquer um homem merece Cobrir-se de rubro-manto A mim o que me fortalece É-lhe a graça do Espírito Santo A mim o que me fortalece É o Divino e Espírito Santo Eu peço uma alvação Para não dar palmas sozinho Eu peço uma alvação Para não dar palmas sozinho Aos membros da comissão Do Império do Cantinho Aos membros da comissão Do Império do Cantinho E neste final de semana Oh rapaz já has de me escutoar E neste final de semana Oh rapaz já has de me escutoar Amarra os micrós numa cana E arrebenta coelhos no ar Amarra os micrós numa cana E arrebenta coelhos no ar Adeus comissão que comanda Este império tão certo Adeus a comissão que comanda Este império que é tão certo Adeus ao Arthur Miranda Adeus a Luiz e o Roberto Adeus ao Arthur Miranda Ao Eliseu e o Roberto Para os oito jovens competentes Palmas desta comunidade Para oito jovens competentes Palmas desta comunidade Porque eles são sábios e crentes Na Santíssima Trindade Porque eles são sábios e crentes Na Santíssima Trindade Obrigado Música